Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast de quarenta e cinco minutos, edição raiz, edição da segunda-feira, eu sou Fred Figueroa, divido esse programa com Cássio Zirpoli, Cauê, Diniz e Tiago Mioca, primeiro programa de abril e com abril chega o calendário que Mioca contava ali nas planilhas dele, esperava para preencher e já está quase todo preenchidinho o calendário de abril, que vai ser um calendário absolutamente intenso, porque a gente vai ter as finais de basicamente todos os estaduais, o campeonato baiano se antecipou pela eliminação do Bahia na Copa do Nordeste do Vitória, gerou ali uma brecha e a Federação Baiana corretamente se antecipou e já finalizou seu campeonato com o título do Bahia, título importante para o contexto histórico do clube, mas de uma facilidade muito grande nessa temporada. Então, com o baiano resolvido, a gente tem ainda finais pelo Nordeste, dentro aqui da nossa análise mais próxima, a gente tem o jogo de volta no próximo final de semana entre Ceará e Fortaleza, a ida 2x1 para o Fortaleza, com uma espécie de golzinho de Enilton, golzinho de Enilton aqui no Recife, a gente chama aquele golzinho no fim do jogo de ida, que permite o jogo de volta por conta do gol que Enilton fez lá no Morumbi, quando o Corinthians vencia a final da Copa do Brasil, de 2008, por 3x0, o Enilton fez um golzinho e a partir daquele golzinho o esporte foi campeão, a gente chama esse tipo de gol por aqui de gol de Enilton, que agora a gente pode chamar de, se o Ceará reverter, de gol de Danilo Bacelos. O Danilo quase não está sendo usado lá, lá no Ceará o homem virou Bacelos de vez. Então, a gente tem a final de cearense, a gente tem um campeonato pernambucano ainda com quartas de final, terça e quarta-feira, semifinal sexta e sábado, e aí as finais soltas no ar, completamente em aberto, elas podem acontecer. Ou se a Federação Pernambucana conseguir um acordo com a CBF e adiar ali jogos do esporte na Série B, caso o esporte chegue na final, você tem que esperar também quais times vão chegar na final. Ou ir bater lá nas datas FIFA, né, Mioca? Que seria, acho que só em junho, não é isso, Mioca? Só em junho, né? Seria, a gente viveria de novo um pouco daquele salgueiro esporte de 2017. Para aumentar, para aumentar esse nó do calendário, a gente tem o início da campanha do Fortaleza na Sul-Americana. Na semana que vem, a gente tem Copa do Brasil, tá? Em 15 dias, a primeira partida da final da Copa do Nordeste. Antes disso, no final de semana, início da Série A, também da Série B, ainda falta a tabela detalhada da Série B. Não saiu, a gente tem até a expectativa que saísse hoje, né? Mas não saiu. E aí já temos, né, um calendário daqueles absolutamente preenchidos e vai ser assim até o final da temporada, tá? Então, Mioca, não tem mais muito, não tem muita interrogação no A, não, né? Tirando essas finais do Pernambucano, a gente não tem muita coisa para colocar em xeque, não, né? É, nessa nossa primeira uma hora ali de água suja, eu cheguei até a mencionar que talvez essa não divulgação da tabela da Série B possa estar atrelado ainda com a questão do esporte, né? Eu ia te perguntar isso, tu acredita, mas achei que era muito pensar isso. É, porque assim, eu não vejo o porquê dessa demora, porque já que definiu a Copa do Brasil, a gente tem seis equipes da Série B jogando a Copa do Brasil, o que é que está prejudicando? Tem duas equipes que estão aí com calendários que estão dificultando para fazer as suas finais estaduais. O Campeonato Potiguar, que tudo indica que a final vai ser entre ABC e América, mais uma vez, e a final do Pernambucano, né? Isso se o esporte estiver envolvido. É bom lembrar, caso o esporte seja eliminado ali na semifinal, aí, independentemente, as outras duas equipes vão ter calendário para utilizar, mesmo até o Náutico, que vai jogar, por exemplo, a Copa do Brasil, há calendário para fazer antes do começo da Série C, por exemplo. Começa quando a Série C, Mioca? Série C começa, deixa eu dar só uma olhada aqui rapidinho, dia, calma, dia 3 de maio. Pô, então daria, daria tranquilamente. O Náutico, por exemplo, o Náutico tem agora o meio de semana, joga o final de semana para jogar a semifinal, se passar, a Copa do Brasil, já no dia 12 de abril, né? Acho que é 11 de abril, estou lembrado. E aí vai ter meio de semana, né? Aliás, final de semana, 16, o meio de semana do 19, que é o final da Copa do Nordeste, dia 23, a volta vai ser da Copa do Brasil ali, 25, 26 e 27, e o dia 30. Então, assim, tem quatro datas, né? Base de meio de semana, o final de semana, para fazer as finais, se o esporte não for finalista. Então, eu imagino que, se não for divulgado, é porque eles não se prepararam para divulgar, pode ser uma possibilidade, porque a CBF está muito lenta, ou pode ser que eles estão nessa espera, se o esporte vai ter, porque pode estar tendo alguma conversa da Federação com a CBF, Federação Pernambucana com a CBF, de, olha, se o esporte for finalista, vamos naquela outra ideia que a gente pensou de... Deixa eu fazer logo, né? É, de as duas primeiras rodadas aí da Série B, e aí ver uma outra forma. Eu acho que seria o melhor, inclusive, né? Porque deixar o Pernambucano lá para frente, ele perde muito sentido, né? Vocês concordam? O esporte vai estar envolvido em quatro jogos, que é valendo muita coisa. Título de Campeonato Estadual, Copa do Brasil, terceira fase, e final da Copa do Nordeste. Para o esporte, na verdade, seria melhor a Série B, você quer dizer, né? Você acha que seria o quê melhor para o esporte? Não, eu acho que é melhor, talvez, a Série B, porque aí você tem como, digamos, vamos buscar mais, né? Líder vai para frente. Cássio, Cauê, considerando que eu não gosto dessa... É, veja, mas eu também não gosto não, tá? Em Série B, eu não gostaria de mesclar o time não. Mas vamos lá, Cauê. Vamos considerar o cenário do esporte na final, porque se não for o esporte na final, o Mioca já explicou, não tem nó. Sem o esporte na final, essa porta não existe. Essa porta existe com o esporte na final. Você preferia, na ótica do esporte, tá? Na ótica do esporte, encaixar as duas finais nos finais de semana que antecedem o Ceará Esporte e a outra que antecede o jogo de volta da Copa do Brasil, Esporte Curitiba, ou você prefere que o Esporte jogue normalmente as duas rodadas da Série B lá em junho, quando tiver data FIFA, ou caso não passe pelo Curitiba, tá? Jogue no meio de semana, quando tiver data reservada da Copa do Brasil. Você preferiu o quê? Resumindo, pros finais de semana que antecedem o primeiro jogo do Ceará e o jogo de volta contra o Curitiba, você prefere rodada normal de Série B ou as duas finais do Pernambucano? Faltada normal de Série B, Fred, porque o Campeonato Pernambucano terminou sendo uma competição muito vale a vaga pra Copa do Brasil e acabou-se. O esporte já conquistou. O título, lógico, todo mundo quer ganhar o título, pra prateleira, pra reforçar até o calor dos meninos, dos novos torcedores, é importante pra rivalidade local, mas o objetivo do esporte é um. Hoje, além de passar de fases o quanto mais possível na Copa do Brasil pra ter um fôlego financeiro a mais, é importante, até pra o objetivo principal, que é subir pra Série A. Então, tudo hoje, então até o fato que a gente que eu tava dizendo, pode até poupar ali no início da Série B, mas se for pra correr qualquer risco, não dá pra correr esse risco. Então hoje, num grau de importância pro esporte, seria essa Série B e definir o Nordestão. E o Campeonato Pernambucano? Se for jogar em agosto, deixa pra agosto. Sinceramente, não teria preocupação não. Já teve isso com o Salgueiro, há uns quatro anos atrás. Realmente, perde o tesão, perde. Mas, fazer o quê? Então, Calma, então veja só, na verdade, eu fiquei, assim, eu vou dizer a minha visão, tá? Eu vou dizer a minha visão. É claro que aí dependeria um pouco também de quem seria o adversário. Se seria o Náutico, por exemplo, ou o Retro. Porque tem uma questão aí de rivalidade, que queira ou não, pesa. Se for o Náutico, é impossível colocar time misto. Se fosse o Retro, acho que já se consideraria um time misto antes, pelo menos, do primeiro jogo. Mas você prefere que seja a Série B pra você segurar força na estreia da Série B às vésperas de Ceará Esporte e às vésperas de Esporte Curitiba ou... Sim, pra largar com tudo em todas. Em todas. Pra pegar o bom momento, pra surfar o bom momento. Surfar o bom momento, lógico. Eu também sou dessa linha. Eu sou dessa linha também, tá? Eu sou dessa linha. Questão médica, assim, sentir que, ó, o cara tá pra estourar, lógico. Você poupa dentro do normal. Pode tirar uma figura aqui, outra ali e tal, até de início do brasileiro, se for necessário. Se tiver todo mundo apto e der e não for estourar, bota todo mundo. Cássio, o que é que você preferia pra esses dois finais de semana em questão? Antecipar o Pernambucano. E iria com força máxima em tudo? Antecipar o Pernambucano, porque vai ser um jogo de concessões, Freire. Tem, por exemplo, se for, um exemplo, o Salgueiro finalista, o Salgueiro não pode esperar, o Salgueiro não pode jogar no segundo exemplo, porque aconteceria o mesmo que aconteceu na final de 2017. O Salgueiro já não era o mesmo time, aqueles 50 dias. O time não tem Série D, não tem nada, o contrato não vai se estender por isso. O esporte, o time tem uma estrutura mais sólida, mas assim, mas a final não é um time só, são dois times, então assim, não depende, embora a visão dessa questão é só sobre o esporte, mas na prática não é isso que vai acontecer, na prática essa análise vai acontecer em relação aos dois times, porque se o outro time não tiver, o outro time não tiver como postergar esse cenário, ele não vai ser colocado. Então vamos supor que seja esporte náutico, ou esporte retro. Retro envolvido na Série D, eu acho que para qualquer clube, botar a final lá no meio do brasileiro, e aí no caso, se for náutico, porque são três opções do outro lado, ou seja, já teria o Salgueiro que não está fora do brasileiro, as outras duas opções são náutico e retro. São dois times que estarão no brasileiro, náutico na Série C e o retro na Série D, que é uma série D extensa. Eu não acho nem um pouco saudável para a campanha dos clubes, o cara já está na pilha do campeonato brasileiro, é como foi no final de 2017. Tipo, quando chegou no final de 2017, aquela que foi a final de esporte salgueiro, o jogo de volta, não foi nem as finais demoraram para acontecer, foi só o segundo jogo que demorou para acontecer. O jogo de volta, é isso. Foram 52 dias. Assim, daqui a pouco o Sport estava jogando o Sport, é muito pior, o Sport estava jogando sul-americano, estava jogando o Sport estava jogando cinco campeonatos simultâneos, isso nunca teria acontecido. Mas se for em junho vai ser isso aí, mais de 50 dias. Mas é porque só foi para um jogo, né? Estou ganhando um jogo. E ali era cinco campeonatos com o Cearense, esse em 2020, que foi... Cinco campeonatos simultâneos. Como o Pernambucano atrasou, em algum momento, e os outros foram começando, significa que em algum momento o Sport já tinha estreado e ainda estava na disputa de cinco campeonatos, porra. Isso é um negócio assim, maluco. No Xemburgo, chegou só para o segundo jogo. Chegou para o segundo jogo, mas o meu ponto é o seguinte, quando chegou o jogo da final, naquele momento, todo mundo olhou assim, e disse, porra, olha a hora que vai ter essa final. Assim, porra, o time já estava no Brasileiro, já estava ali, que é jogo sul-americano, Copa do Brasil, chegou nas oitavas, e fiquei, porra, vai ter que parar aqui. É outra coisa, não é interessante, meu irmão. O calendário nacional, ele vai ter uma escadinha. Você tem que acabar, na minha opinião, você tem que acabar o ciclo do Pernambucano. não estou falando dentro do calendário, não é acabar o campeonato, não, tá? É assim, tem que acabar, o campeonato vai ser agora, encerra agora, e foca a outra coisa maior. Ficar muito perdido para o ajuste em calendário, até porque esse da Série B é algo que, esse ajuste dentro da competição, na segunda divisão, se fosse na primeira, já seria outro problema, porque os caras, um está jogando Libertadores, outro está jogando Sul-Americana, a maioria está na Copa do Brasil, mas na Série B, não. Nenhum está em competição internacional, e poucos estão em competições nacionais na Copa do Brasil. Então, qualquer rodada que seja adiada nessa largada, rapidamente você vai repor. Eu acabaria logo o estadual. É, eu tenho dúvidas, assim, mas... É uma sequência, assim, como eu acho que a Série B é o mais importante de tudo, e eu desconfio, desconfio que poderia haver uma pressão interna do esporte para tirar o pé na Série B, comprometendo esses dois primeiros jogos, eu prefiro ir com o estadual mesmo. E aí vai para o All-In, Copa do Nordeste, estadual e tudo, porque, assim, eu acho que com o Série B não se brinca, tá? Com o Série B não se brinca. Cada rodada é importante, ninguém garante que o esporte vai viver até novembro. Tu faria o quê? Eu estou na sua linha, estou na sua linha. Estou indo para Pernambucano logo, que eu obrigo o esporte a jogar com força máxima tudo mesmo, porque eu não quero ter o risco. O esporte já fez isso na Série A, tá? O esporte, quando disputou a final da Copa do Nordeste com o Bahia, o esporte utilizou reservas na Série A em 2017. O esporte tirou tomando 4 a 0 da Ponte Preta com o time reserva numa Série A de 2017. Mas ali foi por causa da volta da Copa do Nordeste. Então, não é exatamente o que eu falei? Acabei de dizer isso. Ah, mas o perfil de hoje em dia, Fred, não indica. Não, não, não. Acabei de dizer isso. O perfil do treinador não indica. Não indica. Não indica. Concordo, não indica. O perfil do treinador não indica. Mas, mas, por via das dúvidas, pressão interna, a gente sabe que para presidente, para diretor, garimbalho estadual vale mais do que para a gente que está de fora, que analisa. Agora, se fosse com o retrô, aí pernambucano total. Porque aí eu acho que o esporte poderia, assim, até cogitar tirar um ou outro jogador. E aí não teria um dano maior. Mas não estou nem falando por questão técnica mesmo. É porque você pode focar pelo menos no jogo, segundo jogo de ida, né? Como é que os dois jogos vão ser na arena, né? Então não tem nem a diferença do campo. Mas é isso, tá? Desfeito esse nome, pelo menos só no nosso debate, porque na verdade a prática ainda foi desfeita. Eu queria, eu vou seguir em ordem cronológica, tá? Eu vou seguir aqui esse nosso programa um pouquinho de ordem cronológica. E eu pergunto, sobretudo Cauê e Cássio, que acompanham acompanham mais, essas duas quartas de final do campeonato pernambucano, Petrolina e Santa Cruz, Nautic e Salgueiro, tem algum risco de não dar o time grande? tá? Existe algum risco? A gente falou isso na água suja aí, Cauê. Curiosamente, os dois disseram Petrolina. Felipe, e quando teve o pós-jogo que eu tinha participado, no sábado, a última rodada, todos os outros que participaram colocaram o Santa passando, mas com 55 a 45. Ou seja, ninguém colocou o Santa como a chance que o Nautic terá contra o Salgueiro. Por exemplo, contra o Salgueiro, eu acho que o Nautic é beirando 90 a 10. O Nautic é muito, muito, muito favorito contra o Salgueiro. Mas no caso do Santa, eu vejo um jogo equilibrado, mas na live de sábado, a galera que estava aqui, a maioria, colocou 55 a 45 para o Santa e eu fui na linha do Petrolina. Também por aí. Acho que o Petrolina tem uma leve vantagem e até um pouco do que a gente falou da água suja aí, que realmente o Santa, além do momento, você ter o Santa, tentando se achar com o Felipe, com o Felipe Conceição, você ter um Santa que vem no psicológico de só decisão, então isso vai pesando o psicológico de não poder falhar, de não poder errar. Essa pressão hoje para passar é muito maior do Santa do que o do Petrolina, de responsabilidades. Tudo bem que o Petrolina está em toda animação de uma cidade, toda empolgação, mas, quer ou não, quando chega não vamos ver. Tem esse peso para o Santa Cruz ainda e para mim um fator que é muito preponderante é a história do Santa ter ido de ônibus. Num jogo como esse, de tanto desgaste que o Santa já vem vivendo, mental, que rebate no físico e o próprio físico de jogos de sequência de você do Santa Cruz estar jogando três jogos por semana, como foi essa reta final de primeira fase de estadual e ainda teve. Depois de ter jogado no sábado, ter que ir de ônibus para a Petrolina 12 horas de viagem é desgaste, é complicado, é um ponto a mais que enfraquece a questão física do time, que enfraquece a questão mental como um todo. Então, é mais um ponto que se soma para mim achar que o Petrolina tem uma leve vantagem. Minhoca não acompanha, de perto é difícil, não é, Minhoca? Está qualquer entrada nesse... Salgueira e Náutico é basicamente uma formalidade, a diferença é muito grande, o nível está muito baixo das equipes do interior. Embora o Salgueira tenha chegado na sábio final nos oito ou nove anos, quem lembrou isso? Quem lembrou isso? Foi. Quem lembrou isso? O João fez uma matéria sobre isso também. Lógico, né? O João de Andrade. Mas o Salgueira, era um fato, o Salgueira nesse tempo todo, ele foi mais em 100 finais do que os grandes, porque todos os grandes falharam, já deram uma farrapada aqui, o Náutico ficou uma vez na primeira fase, o Sport caiu nas quartas, o Santa caiu nas quartas com o próprio Sport, o Sport também caiu na primeira fase, né? Então, e o Salgueira tem essa regularidade. Só que, se ele mantiver essa regularidade, dessa vez assim, vai ser um nível de... acho que um nível de surpresa muito grande. Não, é um absurdo. Eu acho que o Náutico teria que jogar como jogou contra o ABC. Aquela postura do Náutico contra o ABC perde o Salgueira, porque ele, na verdade, perde basicamente qualquer jogo. Em casa. É, mas eu acho que pode ir em casa. Só para dizer, aquilo que o Náutico jogou contra o ABC, ele perde basicamente qualquer jogo de futebol profissional que exista no Brasil. Aquilo ali, o Náutico não foi competitivo naquele jogo. Então, só uma atuação daquele nível, eu acho que tiraria o Náutico da semifinal. E, eventualmente, e, eventualmente, tá? E, eventualmente, numa semifinal retro e Náutico, muda esse cenário ou o favoritismo segue absoluto para o Náutico? Pare ou duro? Jogo único na arena, né? Jogo único na arena. Muito duro. Jogo muito duro. Aí vai depender muito, tem que ver como está o retro. Já foi para a semifinal, foi. Porra. Sim. Essa é toda essa semana, né, jovem? Aí é pau. Aí é... Porque algumas surpresas aparecem, Fred. Por exemplo, eu estava levantando aqui para meio que fazer uma postagem próxima semana de todos os times da Série B e como estão cada um. E aí, eu estava do nada, estava vendo o cenário lá da Tom Bense e tal, e aí me surpreendi. A Tom Bense contratou o lateral do meu retro, que é um dos melhores jogadores do retro. Pedro, esqueci o outro nome, que é o nome composto. Então, você já... Pedro Costa, é lateral? Pedro Costa, pronto, Pedro Costa. Foi para a Tom Bense. É lateral? Lateral. Sem metro raso aquele cara. Muito rápido. Exatamente. E é uma das principais peças ofensivas do time. Então, você vê o retro já se desmanchando. Perdeu o William Mascote, já não tem centroavante, porque o centroavante é um menino de vinte e poucos anos, vinte anos, Júlio Fialho. Então, o retro está perdendo algumas peças que, no momento de decisão, pode complicar a vida dele. E o retro, em jogos decisivos, eu até apostava sobre isso, quando o retro, acho que foi um dos jogos contra o Nauta, contra o Santa, todas as vezes que o retro precisa jogar no jogo, teoricamente, decisivo para ele, com um time grande, ele não consegue definir o jogo para si. Ele até jogou melhor que o Nauta, que parte do jogo, ele até foi superior ao Santa e não conseguiu vencer. Somente contra o Sport, que realmente ele foi muito inferior. Mas o retro tem essa dificuldade de matar seus jogos, mesmo sendo dominante, mesmo sendo um time que consegue ter as ações da partida, de ter a posse de bola mais tempo, de criar mais oportunidades, mas é um time que tem dificuldades em matar os jogos. E agora, mais do que nunca, sem o centroavante, sem o seu centroavante que era titular, e aí virou Giva, que é horrível, centroavante Giva que foi do Santos, e esse menino Júlio Fiado que ainda está começando. Então, são algumas coisas que podem, de alguma forma, mudar o momento. Talvez o Nauta, se o Nauta, vamos dizer, passar por cima do Salgueiro e ir atropelando, talvez venha numa sintonia de um gás, de um ritmo muito superior do retrô. Cássio, esse retrô em Nautico. Calma, tem a responder do WhatsApp. Eu vi, olha aí. Primeiro, vamos considerar que o Nautico é muito favorito contra o Salgueiro, porque o Nautico exerça o seu papel. Esse jogo será no sábado, retrô e Nautico, o repeteco da final do Pernambuco ano passado, mas que foi ir de volta. O retrô, na ocasião, ganhou do Nautico nos aflitos, mas o Nautico ganhou na Arena Pernambuco e venceu nos pênaltis. E no jogo desse ano, que foi no Arruda, o ano do Retro, mas foi no Arruda, o Nautico foi bem prejudicado. O Nautico tomou um gol no fim, o Nautico foi uma arbitragem ruim na partida, o Nautico, retrô e Nautico. E assim, os desfalques do retrô, mas o retrô não dá para negar. Foi uma campanha que quase tirou o primeiro lugar do esporte. No fim das contas, aquela vitória que o esporte conseguiu sobre o retrô foi aquilo ali que definiu quem foi o líder. O esporte ficou três pontos à frente. Na outra bola do jogo, basicamente, né? Isso, na reta final. E o saldo, se você tira um gol do saldo do esporte e bota um gol a mais no retrô, eles ficariam basicamente assim na mesma linha da tabela. Ou seja, a temporada do esporte é excepcional e a do retrô foi esse detalhe que não fez a campanha do retrô ser igual a do esporte. Então, assim, é um desempenho muito, muito melhor do que o do Nautico. Mas, na Arena Pernambuco, não vai ter mais aquela polêmica do ano passado do presidente do retrô colocar 300 reais no ingresso, que agora meio que tem um acordo de um limite, acho que é 80, alguma coisa assim. Até porque tem que ter limite também, não dá para dizer que vai custar. Não, aqui no meu mando é 400 conto com. Ele bota, até respeita a regra, que ele bota 400 para você, desculpa, 400 para o adversário, só que, assim, é um 400 para o clube que não tem, que nem tem tantas torcidas e nem parece fazer tanta questão, sei lá. Então, dentro de um preço mais acessível, se tiver esse jogo, vai acontecer o que teve ano passado, que é um mando de campo, não é um mando de campo com a atmosfera favorável ao Nautico. E ele não quer até perder aquele jogo. E eu acho que isso é importante destacar. Veja só, o jogo é retrô e Nautico, mas a tendência que o Nautico tem é muito, o retrô, detalhe, o retrô leva a torcida, tem sempre a torcida amarela, mas é um perfil diferente de público, não é, é mais plateia, não é, não é uma torcida de pressão na arquibancada, de acompanhar o ritmo da equipe o tempo todo. É uma torcida que está se formando ainda, enfim, jovens, parede, enfim, mas é um modelo diferente do que a gente está acostumado mais com os times de massa. Ainda está acostumado, né? Então, eu acho que essa atmosfera o Nautico terá. O Nautico passando do Salgueiro, eu acho que o Nautico terá essa atmosfera contra o Salgueiro e eu considero algo muito importante. Tecnicamente, eu vou bater na mesma tecla do Salgueiro, o Nautico tem capacidade técnica para desenvolver uma boa partida como o Retro, como tinha feito no jogo do Arroa. Agora, ao mesmo tempo, o jogo contra o ABC, ele deixou, ele deixou para mim impressão muito ruim do quão ruim o Nautico pode ser no jogo de futebol. Do quão péssimo, do quão pouco competitivo um fator externo que aqui seja, como foi o que aconteceu, possa deixar o Nautico tão vulnerável como foi o jogo lá como frasqueirão. Onde o ABC teve todo... E quando eu digo isso, tirando os métodos, o ABC não, tá? O ABC fez uma ótima partida, mas o Nautico poderia ter sido, o ABC poderia ter vencido da mesma forma, mas com o Nautico competindo. O Nautico não competiu. O ABC fez uma ótima partida, o Nautico não competiu, aconteceu o quê? Um vario de bola. É isso que aconteceu. O ABC não ganhou porque o Nautico não competiu, não é isso. Mas o ABC deu um vario de bola, talvez, porque o Nautico não tinha competido. Aquele Nautico perde o Retro também. Então, assim, não acontecendo aquilo, aí nesse... A gente já projetou o Nautico Salgueira, aí na hora do Nautico Retro, aí eu projeto o Nautico na final. E, eventualmente, se o Santa Cruz eliminar o Petrolina, existe algo que o Santa... O quanto de rivalidade é possível, o quanto daquele 0x0 na arena serve de alguma base para a gente considerar que o Santa pode dificultar, vender caro para o esporte uma vaga na final. Já continuando aqui, serve, serve muito, porque o que vale para o Nautico vale para o esporte também. Se o esporte repetir aquela atuação, até, veja só, Michael, na verdade, ele vem repetindo, né? Na maioria das vezes, ele vem tendo ótimas atuações. Mas se o esporte for um pouco mais... Tag, sabe dessas ótimas atuações? Veja só, ele não foi testado contra o Belo Jardim, teve um gol lá, mas, assim, eu acho que não teve nada que também mudasse. O Jardim é um gol do Ibis. Mas é que tá, aí é pesar muito a mão, dizer que teve um gol, então mudou a fase do cara. Não, porque teve três gols do Ibis também que não foram, não foi uma grande noite dele. Estou dizendo assim, não estou dizendo o que ele fazia, não estou dizendo. Os gols do Ibis, os gols, o segundo gol do Ibis é um gol de placa. Não sei, veja só, calma, calma, veja só. Primeiro é um gol de cabeça, o segundo é o cara cara a cara, veja só, vamos descrever os três gols do Ibis. Um, o cara cabeceou sozinho, gol, o segundo é a troca de passe de barra a barra. Não, esse é o terceiro gol na verdade. O segundo gol é um passe que deixa ele cara a cara com o goleiro. Assim, ele não teve muita chance no lance não. Eu sei, eu só quero dizer o seguinte, eu não estou falando em momento algum que ele falhou. É porque a coisa foi, vem fazendo grandes partidas. Eu só perguntei, continua fazendo grandes partidas? Eu acho que continua, veja só. Porque as duas últimas não foram grandes partidas. Mas aí, você pesa a mão, eu não vou pesar dessa outra forma, senão a gente vai ficar naquele círculo eterno. Eu vou seguir da seguinte forma, eu acho que ele continua num nível onde o torcedor do Santa Cruz tem segurança de que ele vai fazer um bom clássico. Pronto, eu não acho que esses jogos tiraram a segurança da torcida em relação ao desempenho que ele possa fazer. Mas continua precisando disso para ter nivelamento? Certamente. 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 Não existe um esporte santa onde, nesse corpo atualmente, onde o santa não, sobretudo o jogo sendo na ilha, onde o santa não será pressionado. Esse cenário não vai existir. É porque teve aquela sequência, né, Cássio, que foi a América Mineiro e esporte, que ele fez jogos bem acima. Espetacular. Foi isso que eu quero dizer. Todos os dois jogos contra o esporte. É, a ponto de considerar que ele sempre faria jogos nesse alto nível sempre, né? Aí tem a goleada para o Fortaleza, depois os três gols contra o Ibis e tal. E aí, eu acho que a pergunta do Fred é, tipo assim, ele ainda está sendo tão determinante assim? Veja só, a própria torcida passa a mão. É isso que eu estou falando, eu vou insistir, é a minha opinião, pô. A minha opinião, eu acho que não vale nem a pena, para mim, não vale nem a pena discutir o goleiro. Na verdade, o goleiro é uma das poucas virtudes que o Santa Cruz tem, assim, nesse momento. Eu nem discutiria isso. É algo onde... Mas todo mundo acha isso, está só deixando claro. Todo mundo acha isso. Acho que o Fred está falando... Se não tiver a garantia do goleiro, talvez o santa seja uma peça muito frágil e conseguindo alguma coisa segurar o esporte. Eu acho que tem a chance. Você entende isso? A forma como se desenha é como um foro... Mesmo o esporte um pouco mais do lazer, ou de salto alto, como o Fred até descreveu, talvez seja até uma descrição melhor, um salto alto na arena. Eu acho que o jogo da ilha, o primeiro tempo, foi um time querendo mais e tal. Mas aquele perfil de jogo, o esporte vai finalizar algumas vezes contra a meta do Santa Cruz. Me parece improvável que esse cenário... Que o cenário não seja esse, se a semifinal for essa, inclusive. Semifinal esporte santa. que não seja um desenho de jogo onde o esporte irá pressionar. O santa precisará do seu goleiro, que já teve algumas boas atuações da temporada num nível elevado. Algumas espetaculares atuações. Vai precisar que isso aconteça. Eu acho possível de acontecer. O santa talvez precise um pouco do esporte da arena. Aquilo facilitaria muito o santa, mas eu não acredito nesse esporte, de ser um esporte não tendo a visão do jogo. E de repente tem o fator pipico que passou em branco nesses clássicos, mas de repente fez três contra o Belo Jardim, se ela se readquire a confiança, de repente faz o gol da classificação em Petrolina. Não tem tantos caminhos, mas o santa já fez isso outras vezes, mas com times melhores, é verdade. Com times melhores. Mas também não eram tão melhores assim. Mas estavam bem, né? Mas estavam bem. É isso que eu ia falar. O de 2011 cresceu e virou um bom time. Estava muito bem. Era melhor, mais forte que o esporte no momento. Mas o de 3 no começo não era. E venceu o esporte lá em 2. Venceu o esporte nos dois jogos. Mas esse time é muito pior do que aqueles três, para dar exemplo. Só para andar assim. Não comparei tecnicamente daqueles três times, não. Mas não precisa voltar tanto no tempo. Na pandemia em 2020, aquele de Santa Cruz era um Santa Cruz fraco. E ganhou. Mandou o esporte para o hexagonal e aquele time do Santa quase foi campeão para o Fernando Cano Invicto. E não era um time que era para ser competitivo na Série C. Mas não era um time para ser competitivo para o esporte que naquele momento estava na Série A. Com outra rodada de investimento e ele foi lá, ganhou, ganhou o jogo do Orgolito Pipique, mas o esporte para disputar os um lá, 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 lá. O último duelo eu acho difícil, que isso aconteça do esporte. Eu acho que é até mais fácil se for o Petrolina. Aí é capaz do esporte meio que daquela... Eu também acredito. Não preciso também me preocupar tanto, embora tenha que se preocupar, porque obviamente se cai para o Petrolina seria... Então é isso, já arrudei, mas se arrudei tanto, se a final foi esporte santa, o esporte tem um favoritismo. Semifinal. Desculpa, semifinal. Se a semifinal for entre esporte santa, o esporte terá um favoritismo muito maior de qualquer cenário que você enxergue para Náutico e Retro. Ou para o Náutico ou para o Retro. Sem dúvida. Muito, muito. O santa tem que primeiro chutar na barra, né? Começa por aí. Ou alçar a bola na área. Chegar perto. O santa não conseguiu tanto nesses jogos contra o esporte. Foram pouquíssimas vezes que o santa chegou ali a rondar. Apesar de no último ele ter aquela chance no final. E eu acho que outro ponto também que vai ser e aí fica favorável ao esporte é que por característica Felipe Conceição gosta do time sair focando bola. E o esporte é um time que consegue fazer essa marcação de pressão de uma forma bem executável. Beira e sanidade. Mas veja, é Felipe Conceição. É Felipe Conceição. Calma, o treinador do Marquione, o treinador do ABC, você estava no primeiro jogo e não estava no segundo. No dia da chuva e aí Cauê, não sei se você acompanhou e eu destaquei logo no começo do jogo do segundo dia como ele aboliu a saída de jogo tocando bola. Ele aboliu. Ou seja, ele tinha um conhecimento prévio do esporte que é lógico que ele tinha. Mesmo assim, ele pagou para ver na primeira noite. O esporte tomou as bolas do ABC no campo do ABC. Veio a chuva. Na chuva, ele foi a brincada saindo um chutão. Aquilo despertou nele e na quinta-feira o ABC não tocou uma bola no próprio campo. Ligação direta. Ligação direta o tempo inteiro. Então, assim, seria Felipe Conceição ser muito teoria, muito fechado no seu campo. Mas ele é, né? Ele é. Ele é. Ele mudou o zagueiro. Ele tirou o alemão e botou o menino da base para ter um melhor... Não foi no melhor passo para ter um jogador mais veloz na recomposição. Porque ele é daquele cara que gosta de sair tocando e gosta de uma marcação mais alta. Ele precisa de zagueiros rápidos para ajudar nessa recomposição defensiva. Então, e os jogadores do Santa Cruz não são esses primores de... Tanto que nesses dois jogos quando o esporte apertou, tomava fácil a bola do Santa Cruz. A questão do esporte com o Santa Cruz nas duas partidas foi simplesmente finalização e uma melhor definição do último passe pré-finalização. então, se o Santa Cruz for nesse nível de realmente característica daquele concessão o esporte tem grande chance de passar com certa facilidade. Sobretudo se Michael, se Michael não estiver na noite daquelas fora do comum como ele esteve nas outras. Mas não é possível que o cara também vai fechar toda. Empate é pênalti, né? Empate é pênalti. Empate é pênalti. E o Santa Cruz nos dois jogos pouco consigo criar porque é o outro lado também. O esporte há uma grande interrogação no goleiro. Mas ao mesmo tempo o esporte consegue ser o time defensivamente e evita muito com que essa bola chegue no goleiro. então se ao menos criar se o Santa Cruz chutar o gol com perigo aí talvez consiga quem sabe arrumar alguma coisa. Eu acho que a gente passou um ponto aqui. A gente avaliou Náutico com Salgueiro mas no caso do Santa acho que tem que também debater um pouco aqui os caminhos do Santa para tirar o Petrolina. Assim, não é... Foi a primeira pergunta que eu fiz. Mas a gente falou assim mas a gente falou não está um trabalho fácil. A primeira pergunta era quem achava que ia passar mas não avaliando como passar. O Santa como passar do Petrolina assim? Veja só esse jogo que a gente está imaginando do Santa Cruz contra o esporte seria interessante o Santa Cruz fazer amanhã. Já amanhã também porque tem uma tendência de dificuldade eu realmente me surpreenderá pelo que foi esses últimos meses porque o Santa até começou bem a temporada nos dois jogos da pré-copa do Nordeste mas depois caiu bastante. Se esse jogo da terça-feira não for um compromisso duro naquele que você vai assistir a televisão assim o jogo vai ficar ali aberto a tarde toda até a reta final do jogo. Eu imagino um confronto dessa forma. A primeira fase foi lá e louco e vou por dentro. Agora a primeira fase mas é outra coisa. Já tinha passado. O programa precisa seguir em frente. É só seguir só para dizer que a gente está falando da semifinal que a semifinal A primeira pergunta foi o que se espera de Santa e Petrolina mas se espera mas se esperar é de quem passa aí a gente passou a avaliar a gente passou a avaliar a gente passou a avaliar os jogos da semifinal não é porque não quiseram avaliar mas foi o que aconteceu mas a gente falou um pouco de Salgueiro até da questão tanto foi falado o Náutico contra o Salgueiro só se repetisse o que fez contra o ABC porque tecnicamente é muito melhor não acrescenta mas assim não teve um pouco de Santa e Petrolina nesse caso e na verdade em todos os confrontos que a gente avaliou aqui é o mais imprevisível talvez veja só nos cenários possíveis Esporte Santa na semifinal Retro e Náutico na semifinal Náutico e Salgueiro nas quartas de final e Petrolina e Santa desses quatro jogos talvez o mais imprevisível acho o Retro e Náutico Retro e Náutico veja só eu acho que o Santa é favorito amanhã é é é algo dividido é dividido no sábado como eu falei eu fui voto eu fui voto vencido hoje o Fred está sendo voto vencido então assim é algo que está que se divide eu não sei se fizer com todo mundo com Náutico e Retro se fica dessa forma também Náutico e Retro e eu sou Náutico também tá mas eu falei nós são jogos parecidos é nós são jogos parecidos mas como eu falei a pauta precisa seguir em frente tá porque essa semana e aí precisa sair também de Pernambuco a gente passou aqui pelas quartas de final e projetou eventuais eventuais semifinais mas por exemplo tá no programa de amanhã né seria interessante a gente já jogar luz pra quem passar contra o esporte aí a gente pode fazer nossa régua de favoritismo não cabe agora porque ainda vai ter ainda vai ter né o confronto da da e foi feito ontem no programa né eu não perguntei a régua de favoritismo porque ela foi feita ontem no programa ainda do sábado do sábado né do sábado minhoca como eu falei eu ia seguir essa pauta hoje cronologicamente tá cronologicamente e eu faço a seguinte pergunta pra você a estreia do Fortaleza na Sul-Americana contra o Palestino nessa quarta-feira é 100% é força total ou a missão penta sugere dar uma seguradinha né início Sul-Americana grupo relativamente fácil já que agora passam dois qual é a visão o que é que tá se debatendo aí então né pro grupo ser propício né uma facilidade você não pode perder ponto pro Palestino em casa porque na teoria a disputa é pra ser primeiro com o São Lourenço então se você comprometer no primeiro jogo como foi no ano passado né tudo bem que era Libertadores nível bem mais pesado o Fortaleza perde pro Colo-Colo na estreia e o Palestino que ganhou também no sábado até num clássico lá né contra o Magadiandes né o Palestino Magadiandes é um clássico lá chileno ganhou no finalzinho é eu vejo que o Fortaleza tem elenco pra fazer um time mesclado a questão Fred também passa muito o que é o time titular hoje do Fortaleza não tá bem estabelecido não sabe assim uma quais são os 11 os 11 do Fortaleza você tem uma noção ali de uns 5 jogadores 6 sabe Caleb por exemplo pra mim tava jogando barbaridade foi banco no clássico contra o Ceará ele trouxe o Moisés que se recuperou de lesão aí você pode imaginar Moisés Galhardo e Lucero eu acho que não vai ser esse trio de ataque eu acho que pelo menos um deles vai ficar com opção de banco na quarta-feira o Benevenuto não jogou o clássico também no final de semana e muita gente considera ele um titular jogou Brits juntamente com o Tite tem a possibilidade de utilizar alguns jogadores que foi recém-contratados né que é o Bernardo Chappi que é uma questão que o Fortaleza tá tendo problema com os zagueiros né e trouxe ele lá vindo o Ituano se destacando e o Zona Celo lá do do Santos que é um meia também mas acho difícil ser acionado logo como um titular nesse momento tem a questão da ideia de fazer linha de 3 ou fazer linha de 4 porque se no clássico da quarta-feira passada o Voivoda foi no 3-5-2 no duro do sábado ele já fez linha de 4 o Bruno Pacheco voltou a ser titular o Bruno Pacheco é titular eu não consigo garantir porque era o Crispim do jogo da quarta tinha sido o Samuel no segundo clássico então assim na ideia do Voivoda não há uma equipe totalmente titular mas ao mesmo tempo eu acho que isso é uma certa uma boa notícia para o Fortaleza porque ele contratou jogadores isso para na hora que for para exagerar girar o elenco você não perder tanta qualidade assim na característica acho que vai depender muito do qual jogo que o Voivoda quer implementar contra a equipe do Palestino eu acho que vai ter no jogo do sábado uma ideia muito de time parecido com o que foi o jogo desse último sábado que aconteceu a vitória do Fortaleza mas eu não duvido que vai ter ali umas 3 4 alterações o Voivoda geralmente troca geralmente troca se fosse o clássico agora o clássico da final eu acho que ainda teria chance dele fazer no mínimo uma ou duas mudanças porque geralmente ele geralmente troca eu acho que o Caio Alexandre não sai o Fernando Miguel está no gol e é o goleiro já que o João está machucado eu acho que das escolhas que ele vai fazer eu acho que vai vir pelo menos umas 4 alterações pelo menos meu palpite se vai acontecer está no Muda está no Muda relógio agora foi o seguinte eu ia perguntar se o homem que está aqui do nosso lado jogaria ou não jogaria e o relógio tirou o homem do nosso lado que é regularizado o reforço do Fortaleza ah tá usando o céu exatamente no máximo vai para o banco eu acho que vai para o banco enfim aí tem que ver muita questão ele pouco jogou esse ano lá pelo Santos ele perdeu muito espaço ano passado até foi titular jogou muitos jogos mas esse ano jogou pouco não sei se é questão física pode ser um problema aí para utilizar Fortaleza ainda está numa questão também de transição o próprio o Júnior Santos que a gente chegou a debater aqui em lives passadas o Fortaleza gastou o que gastou conseguiu repassar para o Botafogo e o Botafogo vai arcar agora com os custos que o Fortaleza estava pagando o time gigante é nosso é nosso e o mais curioso é porque assim tem agora até o que foi pedido 20 milhões o time japonês pediu 20 milhões para o Botafogo e aí o Botafogo não, não paga 20 milhões a Fortaleza comprou por 3,7 e aí o Botafogo agora meio que está pagando esses 3,7 ou seja saiu muito no lucro para o Botafogo a situação e ainda vai ter um reembolso lá de 200 mil dólares que dá por volta de um milhão de reais para o Fortaleza então das escolhas que o Voivoda vai optar amanhã eu acredito amanhã não depois de amanhã é que já passou aqui da meia-noite mas em todo caso na quarta-feira eu vejo que eu vejo que o elenco do Fortaleza tem qualidade por exemplo não jogou o Caleb o Caleb se for titular uma peça fundamental assim um jogador de muita qualidade o Dudu lateral direito um jogador de muita qualidade embora eu ache que o Tinho vai ser titular Benévinuto não jogou deve jogar agora é um titular do Fortaleza se ele não colocar o Pacheco do lado vai o Crispim o Crispim começou muito bem a temporada às vezes para o Fortaleza é muito mais a questão emocional a gente destacou aqui naquela live das quartas de final na prévia quando a gente foi falar dos favoritismos e eu, Léo e Luca a gente mencionou isso o Fortaleza não tem sabido lidar quando sai atrás do placar os três clássicos contra o Ceará anteriormente e quando ele saiu agora na frente ele ficou confortável com o jogo todos os jogos onde o Fortaleza sai atrás do placar ele está tendo essa dificuldade então eu não acho que é questão de peças ou time titular ou time reserva o Fortaleza tem qualidade nesse elenco a gente já falou diversas vezes o banco de reserva do Fortaleza acho que até dá para dizer que é melhor do que o Bahia claro não o Bahia de agora porque o Bahia de agora já tem umas peças já mais ADMI os jogadores estão chegando para se tornar mais forte mas é um elenco muito qualificado é muito qualificado mas não tem dúvida é uma cabeça no jogo e outra cabeça nesse jogo do sábado porque vale o pentacampeonato e vale obviamente o desempate no estadual Mioca e sobre esse jogo de sábado o quanto pesou o gol de Danilo o gol de pênalti ali no finalzinho o quanto fica em aberto o quanto e aí a pergunta é a partir da sua resposta você disse que o Fortaleza leva dificuldade quando sai atrás o Fortaleza começa o jogo na frente o jogo está 1x0 para o Fortaleza isso encaminha um favoritismo mais claro para o Fortaleza lembrando que a gente antes das quartas de final da Copa do Nordeste a gente colocava o Fortaleza favorito não era um favoritismo mas a gente ainda via maior sobretudo potencialidades que é dessa forma que a gente enxergava maiores potencialidades mas colocando na mesa inclusive a questão moral porque o torcedor do Ceará saiu do jogo pelo roteiro mais feliz não que o jogo tenha sido melhor para ele óbvio que não foi ninguém gosta de perder mas o golzinho no final recolocou muito na briga é o quanto pesa a favor do Fortaleza começar abre aspas ganhando e o quanto tem aí de um certo fantasma do Ceará que já venceu três jogos esse ano chateou ali fez um golzinho que manteve vivo não o cenário do jogo do sábado que aconteceu era para o Fortaleza já ter colocado uma mão e meia na taça porque no 2x0 teve chance com o Pikachu teve chance num contra-ataque quatro contra dois e o Lucero deu o passo nas costas do Moisés que poderia ter saído ali o terceiro gol e aí no final da partida a penalidade marcada e o Ceará diminui o placar devido aos outros três clássicos Fred não tenho dúvida que o Fortaleza entra com o mesmo pensamento que ele entrou do jogo do último sábado deu para ver o Fortaleza não acho que o Fortaleza desrespeitou ou foi soberbo entrou com ah não somos melhores do que o Ceará ele sabe que tem mais qualidade mas não é isso que define jogo a gente viu a gente vê aliás todo ano todo mês acontece alguma situação de um time mais favorito sair derrotado contra um time menos favorito e nesses três clássicos iniciais o Fortaleza se perdia muito durante o jogo muito e deu para ver no clássico do sábado que o Fortaleza deixava a bola com o Ceará não Ceará você quer fazer o primeiro gol a gente vai se proteger primeiro então acho que a tônica do jogo do sábado vai ser muito parecida com essa Fortaleza tentando se proteger e eu cheguei a falar hoje no podcast lá do do jornal O Povo o footcast que eu participo com o Lucas Mota é como se fosse uma partida de xadrez o Fortaleza acabou de fazer o movimento e apertar o botão para que o Ceará agora faça o seu movimento porque a tônica da partida quando o Fortaleza está ganhando 2x0 o Ceará teria que diminuir o placar e o Ceará nessa de tentar diminuir o placar ele não teve muita criação qualidade de construção de jogo mesmo acho até que o Ceará vai ter vai precisar disso para enfrentar o próprio esporte na Copa do Nordeste porque nesse cenário o Ceará eu cheguei a falar aqui os quatro bons jogos que a gente citou do Ceará na temporada os três clássicos e aquela vitória sobre esporte é o Ceará nos primeiros minutos abrindo o placar fazendo com que o adversário saia mais e essa transição do Ceará com o Janderson Eric Victor Gabriel aí o Ceará sabe se aproveitar agora quando o Ceará está atrás do placar você com o time mais fechado um time que tem obviamente teme que ele consiga aproveitar por exemplo o Fortaleza bloqueou muito bem o lado que era o mais forte do Ceará que era o lado do Eric que é o jogador que está sendo mais influente então vejo que para esse clássico que vai acontecer no sábado o que vai definir o título o Ceará vai ter que criar alternativas de agredir o Fortaleza não sei assim se vai ter dificuldade com bola rolando alguma coisa ele vai ter que fazer para não ficar só naquela coisa da Eric dependência ele vai ter que fazer um algo a mais mas esse golzinho no final deixou o Fortaleza assim não está garantido a gente já viu o que eles são capazes e o Ceará tipo assim opa esse golzinho aí é o que vai dar a possibilidade para a gente lutar pelo título para tirar o Penta Campeonato do Fortaleza então vejo um cenário em aberto mas claro Fortaleza pela qualidade que tem e pela maneira como ele jogou no sábado acho que ele vai repetir a mesma estratégia vamos ver o que é que o Mourinho vai pensar se vai fazer algo diferente ou se vai manter a mesma maneira de jogar está no modo uma coisa interessante que a gente até comentou isso jogando uma luzinha nessa final da Copa do Nordeste que não vamos aprofundar e nem entrar muito aqui porque a gente tem algumas semanas e jogos importantes até lá mas no dia que definiu a classificação a gente já tinha lançado esse desenho só estou resgatando aqui agora vai ser um Ceará muito mais descansado fisicamente muito mais com tempo de treinamento do que o esporte a diferença vai ser considerável porque o Ceará joga com o Fortaleza e depois só dois finais de semana série B e série B dois jogos de série B para o Ceará enquanto o esporte a gente já falou aí vai ter Copa do Brasil pode ter finais de Mano Bucano ou série B isso tem dois lados fisicamente seria o time dificilmente que não será um time mais descansado mesmo que Anderson poube em algum jogo não tem muitas portas para isso todos os jogos são decisivos aqui mas ao mesmo tempo também pode em caso caso o Ceará não reverta a final do campeonato cearense esse cenário o Ceará também não teria muitas portas para voltar com a confiança retomada para a final seria ainda um time ainda digerindo um título perdido de importância histórica então assim também não seria uma final de já passou bola para frente seria ainda amargando isso isso é um lado psicológico fisicamente acho que pode estar por isso mas também caso não reverta o cenário eu vejo dessa forma é porque isso que o Cássio mencionou tem o fato perder o título estadual e aí o Fortaleza pinta campeonato e tal então vai ter as provocações naturais mas o esporte também tem esse risco porque o esporte aliás o Ceará caso não ganhe o campeonato estadual ele vai ter ali por volta de acho que 20 dias não é dia 19 o jogo vai ser agora dia 8 então 11 dias enfim uns 10, 11 dias aí da eliminação da perda do título do cearense a gente considerando esse cenário para o jogo contra o esporte já o esporte acho que não vai ter nada definido até lá acho que até por mais que coloquem as finais estaduais acho que até dia 19 de abril não vai estar definido mas para o jogo da volta para o jogo da volta que aí é onde o esporte pode ter uma possível eliminação para o Curitiba na Copa do Brasil e se tiver a final do campeonato pernambucano ele é o favorito para o campeonato pernambucano mas também se acontecer isso pode gerar aquele efeito problema mas assim são cenários que a gente só vai saber ao longo de cá é porque o cenário do Ceará é o cenário posto no momento é o cenário que está posto é o cenário que o Ceará tem que reverter não se perder na verdade o Ceará está perdendo e a mesma coisa que eu estou dizendo é o seguinte beleza perde o título e por mais que tenha essa semana intervalada se você perde para o Ituano na estreia da Série B ou se você não ganha aí se torna obviamente essa questão também tipo afetou a perda do título afetou o time sentiu e tal sem falar que o fato de ter uma decisão não deveria mas acaba eu acho que sempre acaba inibindo um pouco as contratações os reforços esse prazo foi aumentado da janela para o dia 20 não é isso? para jogadores que atuaram no campeonato estadual do brasileiro hoje até hoje eram jogadores que não atuaram em estaduais aqui no Brasil até dia 20 de abril quem disputou o estadual ainda pode ser contratado então importantíssimo isso por exemplo a gente está falando aqui de esporte Ceará mas o Bahia que precisa de uma reformulação agora só pode trazer jogadores que jogaram o estadual tiveram o estadual isso é um desenho que a gente vai acompanhar a gente não pode aqui hoje fazer projeções mais do que a gente já tem feito para um jogo que é dia 19 tem muito chão lesões recontratações vai que o Bahia chega e tira a juba e coloca milhões de esportes séries a gente não pode fazer uma previsão tem muita coisa com tamanha antecedência a gente passou a limpo a semana a gente passou a limpo quarta de final do Pernambucano estreia do Fortaleza na Sul-Americana fomos até eventuais sempre finais do Pernambucano e o jogo de volta da final do Cearense e o flamã é